Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gui West Games, com mais um vídeo no canal. Se você é novo, se inscreve no canal, é super importante. Mano, eu acho que eu tô devendo esse vídeo pra vocês, já tem um ano, dois anos. Muitas pessoas me perguntam, Gui, qual é o seu PC? Qual as configurações do seu PC? E eu separei pra vocês, tá, rapaziada? Eu vou mostrar aqui algumas caixas que ainda tem aqui, que o PC tem acho que um ano e meio, vai fazer dois anos. Eu vou mostrar até as caixas pra vocês, tá? Eu comprei o PC, rapaziada, antes de mostrar pra vocês tudo, na Pichal Games, tá? Pichal. Ela é muito boa no ramo de games aí, né, pessoal? Você consegue montar o seu PC, ele já vem montado. Você monta diretamente no site, né, ó? Tem um monte de coisa aqui que eu tenho que mostrar pra vocês, ó, slot de memória, dá uma olhada aqui, ó. Tudo certo? Deixa eu até aumentar aqui a luz pra vocês verem, ó. Tem algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês, pior que dá reflexo, né? Mas isso aqui, né, é assim, ó, pra vocês verem. Isso aqui são as memórias RAM, né, que eu tenho 16GB de RAM. Beleza, pessoal? Mas antes disso, né, antes de eu mostrar pra vocês aí, né? É, meu computador, rapaziada, basicamente, mano, eu vou mostrar brevemente aqui num vídeo como ele tá. Ele tá ligado aqui. Pessoal, só um vídeo rápido mesmo, mano, pra mostrar pra vocês, porque, mano, é simples, tá ligado? Tipo, não tem muito o que eu ficar mostrando pra vocês, tá? Ele tem uma parte de vidro, ó, que você consegue visualizar tudo que tem lá dentro, tá ligado? Eu dei uma limpadinha esses dias, né, mano? É bom dar uma limpada, né? E olha o meu cooler que eu falei, ó, é um water cooler. Ele deixa um pouco mais esfriado, né? Mas é um PC bom, mano, tá ligado? Eu só uso pra jogar FIFA mesmo, fazer as... As jogabilidades. Você vê que aqueles dois slots vermelhos ali, ó, são 16GB de RAM, tá ligado? Então não tem muito segredo, não, rapaziada. A fonte de 600, ó, vou mostrar pra vocês a fonte, ó, a fontezinha ali. Não tem muito segredo, beleza, pessoal? Vamos voltar lá. O esboço do computador é um computador com a CPU normal, mano. Um gabinete normal, que você já tá ligado, assim, você pode escolher o seu gabinete, na Pichal, entendeu? Então, assim, é... O meu PC é esse, rapaziada. Então, rapaziada, o meu PC é esse, irmão. É bom que eu mostro até o preço pra vocês de quanto eu paguei, tá ligado? Na época, isso há dois anos atrás, eu paguei 5.115, tá? Ah, não, desculpa, eu não paguei esse preço. Eu paguei à vista, tá? Eu juntei dinheiro, por isso que eu falo, rapaziada, a importância de você juntar dinheiro. Você tem que ter foco na vida, mas não precisa, entendeu? Eu juntei dinheiro, rapaziada. Eu juntei muito tempo, vendi meu PC antigo, tá ligado? Eu juntei grana por grana e juntei isso à vista. Porque olha o desconto que eu ganhei, 613 reais, tá? Então, vamos lá. Esse PC eu mudei apenas uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Então, computador Pichal Game Rising 5300, certo? Handy-on RX 570, 8GB, 8GB DDR4, 1TB de HD. Esse é um erro, tá? Um erro que eu cometi na época. Não veio com SSD, um erro grave, tá? É, 500W, nananana, nananana, eu mudei lá embaixo. Beleza, vamos cortar aqui, vamos por partes, é melhor. Processador, rapaziada. Por que eu escolhi o AMD? Por quê? Você vai falar, pô, por que você não tá com o Intel, que é o i5, o i3, o i7, que vocês conhecem? Eu fiz algumas comparações e alguns testes e o AMD está mais em conta e faz a mesma função. Ele equivale, rapaziada, a um i5-8400F, que também é um excelente. Ele é um pouquinho melhor que o i5-8400F, tá? Eu não sou expert em computador, tá, pessoal? Eu fiz isso junto com um parceiro meu. Então, assim, não sou expert, tá, rapaziada? Mas vocês podem usar mais ou menos como base, você que tá querendo montar, tá ligado? O cooler, eu não estou com esse cooler box. Eu comprei um outro cooler, é um Walter Cooler, tá ligado? Vou colocar pra vocês aí, vai aparecer na tela. É um T3, T2, alguma coisa assim. Vai estar aparecendo aí pra vocês, vocês vão ver. Mano, é na faixa de R$100, R$120, tá? Placa-mãe Asus Prime, eu vou mostrar pra vocês aqui já já. Memória. Dá uma atenção na memória. É 16GB RAM. Tem dois slots de 8GB, tá? 16GB. Placa de vídeo é uma RX 570 8GB. Eu tô pensando em trocar essa placa, tá, rapaziada? Tô pensando em vendê-la. Então, se você estiver interessado, me chama no Insta. Tô pensando em vender uma placa muito boa. Só que eu tô querendo simplesmente melhorar o PC, tá ligado? Beleza? Isso aqui foi um erro, tá, rapaziada? Armazenamento 1TB. Cara, vou passar uma dica pra vocês. Mano, não funciona PC Gaming sem SSD, velho. Ser bem sério pra vocês, mano. Experiência de quem grava e utiliza todo dia. Mano, pega um SSD, velho. Eu tô com um SSD de 500GB, né? Um pouquinho menos que 500, ele é 400 e pouco. Perco um pouco de memória, perco, mas ganho desempenho. Mano, não vale a pena, velho. Não vale a pena, velho. É melhor pegar um SSD e diminuir a memória. Fonte. Eu tenho uma fonte, mano, top. Essa fonte é top. Ninguém investe em fonte, geralmente, né? Fala, ah, vou colocar um processador top, colocar uma memória top, dane-se a fonte. Não. A minha fonte, eu já pensei a longo prazo. Então, eu falei, vou pegar a de 600W. Volt, no caso, né? Essa fonte aqui, rapaziada, ela vai me dar uma duração de 5, 6 anos tranquilamente. Ela consegue segurar tudo isso que eu faço aqui com o computador. E o gabinete é um gabinete padrãozão lá, mano, com lateral de vidro temperado. Eu, de novo, aqui, rapaziada. Agora, pra vocês verem, é só mostrar rapidão, né, mano? Eu sempre queria mostrar pra vocês aí, sempre quis mostrar pra vocês, ó. Dá uma olhada, ó. Esse aqui é da Vulcan, tá ligado? Você pode, rapaziada, como eu sempre digo pra você, você pode muito bem, né, fazer montar o seu PC Gamer. Foi o que eu fiz. Eu montei de acordo com o meu amigo, que manja muito mais do que eu. Eu sei o básico, rapaziada. Eu não sou a pessoa certa pra te ajudar nisso. Eu sei o básico, lógico, eu vou saber, tá ligado? Pô, eu sei se o PC roda ou não um FIFA, tá ligado? No Ultra, eu sei diferenciar isso. Só que eu não sei montar um PC. Isso aqui eu montei junto com o amigo meu, tá ligado? Então, assim, não sou expert no assunto, beleza? Então, pode ver, ó. 8 GB, 8 GB. São 16 GB de RAM. Hoje é essencial 16 GB de RAM. Não adianta você me vir com 8 GB de RAM. 16 GB hoje, pessoal. Todos os jogos estão... Jogos atuais, mano. Se não tiver 16 GB, você não vai jogar, mano. Isso é bem sério pra vocês, tá? Olha só o tamanho da caixa da RTX. Ó, dá uma olhada. RTX, aqui tem os... Ó, RTX. Aí, aqui, ó. Ele mostra... Peraí que tá dando... Ó, 8 GB, tá vendo aqui, ó? 8 GB. É uma caixa enorme, parceiro. Enorme, tá ligado? E a placa-mãe, beleza? A placa-mãe é essa aqui, ó. Pra vocês darem uma zoiada, né? Sempre bom vocês zoearem. Ó, a placa-mãe que eu tenho, beleza, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Então, assim, acho que essas únicas caixas que eu ainda tenho do PC, tá ligado? E, mano, basicamente é isso, pessoal. Queria mostrar, assim, ser bem sério pra vocês. Esse PC eu paguei, na época, R$4.500. Hoje, ele vale uns R$3.800. Ainda vale muito, porque eu tenho uma fonte muito boa. Eu pensei a longo prazo, né? Mas, assim, eu tô pensando, rapaziada. Eu coloquei o SSD. Pô, é essencial o SSD, tá, pessoal? HD, esquece isso aí, mano. SSD, esquece HD, mano. Se você tá pensando em performance, esquece. Tem que ser SSD, é obrigatório. E, na época, eu não quis ouvir meu amigo. Pô, é SSD. Eu falei, não, mano. Eu uso muita memória. Realmente. Mas, passou um tempo e falei, mano, não tem mais condições. O SSD é outro nível, rapaziada. É outra realidade, certo? Então, assim, a dica que eu dou pra vocês, rapaziada. Você quer ter um PC gamer? Ou você quer ter um console? Essa é a pergunta que eu faço pra você. Porque, assim, um PC gamer, ele é muito caro nas realidades do Brasil, mas não é impossível de você conseguir. Aí você vai falar, pô, Gui, eu preciso pagar R$4.500, R$5.000 num PC gamer? Não tem essa condição. Não, não precisa. PC's um pouco mais com menos memória do que ele de placa-mãe e placa de vídeo? Roda o FIFA. Roda o PES. Roda GTA. Eu peguei um pouquinho melhor porque eu faço gameplays. Faço lives, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse o canal, talvez eu pagaria uns R$3.000. Vamos tirar R$1.000 daí. Eu pagaria uns R$3.500. Vou ser bem sincero pra vocês, tá? O cenário atual, se você quer um PC gamer, sem dor de cabeça. Não adianta pagar barato ter dor de cabeça. Você não vai pagar menos que R$3.000, tá, pessoal? É de R$3.000 pra cima. Se você quer jogar sem dor de cabeça, ainda no básico, é R$3.000 pra cima e monte o computador. Não compre nessas lojas conhecidas que vocês conhecem aí de eletrodomésticos. Não vou citar os nomes. Compre em autorizadas que façam, que são especializadas em PC gamer. Tem a Kabum, que é top. Tem a Pichal, que é top, que eu comprei. Tô fazendo merchan de graça pros caras. Mas vai nessas lojas. Kabum, Pichal, tá ligado? Vai dar uma olhada lá, mano. Não vai nessas famosas aí, tá ligado? Caso vai... Sabe? Ah, PC gamer pronto. Não, mano. Monta o seu PC. Presta atenção no que você tá fazendo, tá ligado? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês todos. Acompanharam, mano. Tamo juntos e misturados. E tá aí embaixo, tá? A descrição do computador. Deixei aí na descrição tudo certinho. Pra vocês darem uma olhada aí. Quiser tá montando o seu PC gamer. E é isso aí, mano. Tamo junto, rapaz.